É isso aí, estamos finalizando mais um serviço de rede de proteção na cidade de Itavíria, como vocês podem dar uma conferida, essa rede de proteção aqui para uma varanda de 7 metros por 2 metros. Fica bem firme, a corda fica bem esticada, vocês podem dar uma olhada, fica bem seguro, os ganchos bem próximos um do outro, vocês podem ver, saber que se for até 5,80 quilos, fica bem firme. Atendemos também João Molevante, Barão de Falcais e toda a região. Precisando de qualquer serviço, entre em contato, o número é 319-8681-8319.